Tem 3.000, toma cuidado. Tem menos 80 no princípio. Toma! Toma! Ah, eu esqueci que eu sou ruim! Nossa, eu esqueci muito. Bombe, bombe. Nossa, na moral, eu fiz milagre, velho. Sente perder esse round, velho. Caralho, luta para o 5k. Eu não gosto de lutar assim quando vocês sabem onde o cara tá. Ele pode dar o click e virar, tá? Nossa, a gente vai perder. Eu tô sentindo. Spike plantado. Amassou! Clipa aí, galera. Porque eu não... Não gosto de lutar ali naquele jeito, velho. Neste momento... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.